e aí gente tudo bem começar mais um vlog aqui chegamos agora já tá noite já são quase nove horas chegando aqui no dólar 3 a Pri e a Marcela já estão lá não sei se dá para ver a lá elas lá no cantinho a gente vai lá na loja fazer umas comprinhas vamos tentar mostrar algumas coisas aí eu não sei é que tudo custa um dólar mas olha que legal gente eu vim aqui ó isso aqui é um kitzinho para capturar insetos o papai tá impressionado mas olha que legal não não segura aqui ó tem o pilhão de café inseto na nossa época sabe o que a gente fazia a gente pegava os coisas de maionese e furava assim em cima para o bichinho não morrer né agora ó agora olha só não precisa vergonha já vem furadinho ó você captura o bichinho e já vem furado não é possível viu olha esse daqui ó de pegar a borboleta mas não vai pegar a borboleta pegar as laninha e aí ó você tem um forte maior muito legal são vários são vários ó filha qual que você acha que a searinha vai gostar mais tem um capturador tem o cutucador ali ó esse daqui você já é tesoura que já pega ó olha que bonitinho muito legal para tudo filha vem ver vem ver olha que a mamãe encontrou aqui e ela foi ver brinquedo vai mostrar aí pessoal que tem aqui olha aqui o colache até isso tá tudo tem um dólar de frente mas isso aí é bolinhas são bolinhas mas é difícil achar esse daqui ó ainda não conta aí olha olha que que é perlente mas esse daqui custa 1,10 no Walmart até 90 centavos às vezes tá um dólar não vai durar a vida inteira um dólar não tá muito barato não não tá barato não não sei quanto custa isso um dólar não tá muito barato não agora é mais aniversário mesmo são coisas de festa olha de festas muita coisa você vai passar isso toda a vida aqui Marcela ela fica assim enlouquecida quando vem nessa loja isso aqui é aquela canetinha de água você lembra que você usava lá no Brasil olha aqui que graça o coisinho a gente pode levar então eu vou levar esse daqui é esse daí a gente não ia levar mais não não eu posso escolher outra coisa esse daí eu vou machucar sua perninha então aqui ó olha os olhinhos ó esse daqui é para a gente fazer o que filha atividade isso ó tem esse daqui que é uma limpador de cachimbo que é muita coisa para fazer muito para fazer Crafts olha esse que chama não sabia que era de nome olha olha esse que graça agora tem todos tem um monte em casa mas vocês não compraram na loja de 1 dólar né não comprou no Walmart a gente já descobriu na loja de 1 dólar muito depois a gente fica tudo maluco assim ó quando vem na loja de 1 dólar né filha Que é muita coisa É, mas são coisas, lembrando que Não tem muita qualidade, né? São coisas mais básicas São coisas bem assim De plástico, bem Não dá pra comparar com as coisas que a gente compra no mercado normal Mas é uma opção bem boa Gente, isso é pra fazer o que? Bexiga Passar de aniversário Tem até velas, velinhas Pacotes Bags Legal Ai, que abraço gostoso Vem cá, vem cá Olha que bonitinho que eles percam Olha que também é pra pastinha Nossa, essas coisas pra festa Aqui, ó, que brilha, ó, filho Que a gente ia lá na 25 de março pra comprar, né? Que brilha Carrinho de brinquedo Usado de borbolha Mas, ó, aqui tem, sabe o que que é isso? Aqui a gente tava procurando puzzles Ai, é, ó Aqui, ó, os puzzles Vamos levar? Olha, tem da Bela Ó, tá tudo quebrado Tudo quebrado Ó, o puzzle tem da Bela Que bonitinho Eu gostei desse daqui Gente, olha que bonitinho Vocês lá Vocês vão sair no Brasil Vocês 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 Tão uma foto E uma só pra gente É tudo puzzle Ó Puzzle vai acabar a cabeça Puzzle vai acabar a cabeça Ó, tem da Rainbow Dash Não, aqui não é Quantas peças? 24? Então Tem uns que são 24 Que são 50 Acho que 50 é muito, deve ser Tem uns quebrado Então vamos levar um da Minnie Que tem 24 Quer levar um da de 50 Pra testar? É, pode levar lá Consegui não Qual que você vai levar? Aqui é o dos pedinhos Olha, outro tipo de quebra-cabeça Também, ó 12 peças Esse é mais pra baby É, mais pra baby É, esse daí já são educativos Já são educativos também É, esse é pra baby Também É, esse é pra baby Olha Olha, pra quem gosta Como é que chama isso daqui? Cubo mágico Ah, tá aqui Pega Olha aqui, ó Jogo de damas Ah, esse aqui é muito legal É, as As Bobôs Ó, achamos mais quebra-cabeças 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 Ah, esse tem 500 peças, filha Parece que são melhores Mas acho que é a mesma coisa Tem 500 Tem tudo nos cubinhos Tem até de 500 peças Nossa senhora Nossa, 300 Olha, mil peças Mil peças 100 peças Não, esses são 100 É 100 É 100 Mais Mais que mil peças Olha aqui, ó Aqui, ó Essas reguinhas assim de letras São legais também Olha aqui a parte A gente podia ter comprado aqui É, a gente não sabia, né A gente não cobriu aqui depois Já tá de 100% Olha Ah, é a Marcela adora isso Olha lá Como é que é Mas é bem legal isso Ela não pode não Ela não tinha? Ah, a avó tinha dado Só que ela deixou no Brasil, né Não Ela deixou no Brasil Mas é guardado A gente não deu pra ninguém Ah É guardado Olha Mamãe Mas a gente pode Mas assim dá pra gente ver os mosquitos Dá pra ver os mosquitos É, dá pra ver os bichinhos mais de perto, né Sim Mais importante Mas eu vou comprar um de melhor qualidade Porque eu não sei se isso é bom Pode ser, né Olha, gente, que a Marcelinha achou Uma régua 3D Nossa, lembra quando isso lançou? Quando a gente era pequena Era a FEB lá Era a FEB, né Nossa, e aí a régua tinha um calendário atrás Ah, você vai do coração Olha aqui, você viu do coração? Sim Mas não deu pra mostrar na câmera aqui o 3D Mostra aí de novo Ah Não pega na câmera Não pega E aqui não é calendário, tá, gente Eu falei errado Eu achei que era calendário Tá boado, ó Ah Olha só Até do 12 Só que começa do 3 Do 1, do 2, eles nem falam Ah, Marcelo Você tá quebrando as flores, ó Olha no chão Tem que fazer devagar Ô, filho, ó Dá você e do papai, ó Isso é muito pequeno pra gente Tem que ser maior Estou muito combinando Não, eu tinha que mostrar ali atrás Tinha Pringles A Pringles é um dólar É um dólar, é grande O pessoal paga 12 reais Lá no Brasil Na promoção Como, né? Não, acho que agora não é tudo isso, não Ah, pode que Vocês já viram isso no Brasil? Coloquem nos comentários Coloquem nos comentários Ah Aqui embaixo Olha, gente Que eu tinha falado, ó Pringles Mostra aí, pessoal Shedder, essa daí? É Ó Shedder ou Feather? Shedder Um dólar Quanto custa isso? Um dólar Beleza Tudo um dólar Aqui, ó, gente Que a Eu tinha falado aqui Os livrinhos Esse daqui, ó É da terceira série Ah, aí mostra cada Cada A grade Olha esse daqui, ó Esse color play Olha que graça, ó Tem uns que vem até o O giz de cera Muito legal Ó, mas também achou o livro da Wonder Woman Que ela gosta, né? Da Wonder Woman Tem até a mochila, né, filho? Ah Sim Legal Ó, gente Tem produtos de limpeza também Aqui é tudo de limpeza Gente Olha aqui Quantas coisas que a gente tem Vai ter, pá Bastante coisa, né? Nossa Tudo pra Marcela, né, filho? Aqui é a parte de chocolates doces Tem muito doce Muito, 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 muito doce Tudo um dólar A Marcela achou aqui a parte de toalhinhas São toalhinhas De vários personagens Ela tá procurando a Frozen Acho que não tem da Frozen, filho Tem tanta, né? E aqui é a parte de banheiro, né, banho Tem muita coisa aqui Aqui é tudo pra beber, ó, desse outro lado Ele vai deixar um shampoo, sabonete, toalha Chupeta Pratos Lincinho umedecido Tudo, tudo pra beber, ó Tudo um dólar cada coisa aqui Ó, pessoal Gatorade Gatorade Esse é de 710 ml Todos os sabores Um dólar Olha que bonitinho, ó Pra levar na bolsa Super legal Ah, um hidratantezinho, ó Pra mão Muito legal isso Legal Olha aqui, gente Batata Layels também Todos os sabores Um dólar Mamãe não sai do chocolate, ó, gente Só nos chocolatitos Eita, não Vambora Vai, vamos ficar no caixa E a gente já volta Só comprei dois Mentira, eu comprei mais um O que que é? O que que é? Vou te pegar sushi Gigante Pegar dois sushi gigantes Chama horrache, filha Horrache Ah, isso É um horrache gigante Fala pro papai gravar Vai mudar tudo Por que 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 serve isso, filha? Pegar um balão É, é pezinho, né? Você amarra o balão aí Na festa Deixa, ó Muito legal Isso aí só aqui tem Porque no Brasil Nem usa muito o balão H E aí, gente Tudo bem? Não consigo me finalizar O vídeo ontem Porque a gente acabou Saindo tarde da loja Mas tô finalizando agora Editando também Espero que vocês tenham gostado Bastante do vídeo A gente procurou mostrar A maioria das coisas Que a gente conhece, né? Que a gente sabe Que tem em outros países também Se vocês tem esses produtos aí Coloca aí nos comentários Quanto custa Se vocês tem lojas assim Na sua cidade também Mais baratas Coloquem o que vendem lá Espero que vocês compartilhem esse vídeo Pra quem não conhece Não sabe como é uma loja de um dólar aqui Tem várias lojas, né? E vendem como eu falei Como nós mostramos aí no vídeo Muitos produtos de boa qualidade Produtos básicos pra nossa higiene Pro nosso dia a dia Vendem nessas lojas Então não só porcarias São só coisas inúteis, né? São coisas que a gente pode fazer uma compra Pro nosso dia a dia Numa loja dessa tranquilamente São produtos mais baratos Do que produtos de marcas grandes Mas que são produtos de boa qualidade também A gente mostrou também no vídeo Que tem batatas Layles Tem Gatorade Tem outros chocolates Essas coisas que também vendem Em mercados grandes aqui É uma loja que você consegue Fazer uma compra boa Uma compra legal Sem precisar gastar muito Tem bastante coisas também De festas Como a gente mostrou Então descartáveis De repente a gente vai fazer Um lanchinho Em algum parque Alguma coisa assim Dá pra passar nessa loja E comprar tranquilamente também Essas coisas mais baratinhas Compartilha o vídeo aí Pra quem não conhece lojas assim Coloquem nos comentários aí Se na sua cidade No seu estado Tem lojas assim também O que vendem Quanto custa Espero que vocês tenham gostado Então desse vídeo Deixem bastante like E comentem aí Se vocês querem que nós Façamos mais vídeos desses Tá bom? Então a gente volta com mais vídeos Logo mais A Marcelinha vai voltar aí Também nos vídeos Hoje ela tá na escola Mas daqui a pouco Ela volta nos vídeos aí Junto com a gente Tá bom? Um abraço Um beijo pra todos vocês Valeu Um beijo pra todos vocês Tchau